O RACE Bom dia a todos os fãs de jogos, bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, a analista de eSports Temos patch de balanceamento, não é o grande patch de balanceamento que foi prometido pela Raven Software Que vai balancear os perks, as vantagens e também o dano das armas Mas visando corrigir o excessivo controle de recuo que o último patch de rework nos canos deu para as armas do Cold War Então nós temos aqui, a princípio, que o C-58 teve o seu recuo aumentado levemente E a Fara 8-3 teve o seu recuo aumentado levemente Isso aqui são os recuos inerentes da arma, também conhecidos como recuo base Além desse recuo, os canos também foram ligeiramente mexidos A arma de pregos teve o seu range, teve o alcance de dano efetivo diminuído em 39% Ou seja, de 17 você foi ali para 10,5 metros 10,5 metros ainda coloca a Nail Gun com o melhor TTK do jogo em termos de submetralhadora Não mudou o dano da arma, só mudou o dano máximo, o alcance de dano máximo efetivo Então nós temos aí a Fenec, nós temos a MP5 com efetividade de 9 metros A nossa gloriosa arma dos pregos aí, a Nail Gun, fica com 10,5 metros Não é um alcance ruim, tá bom? Não é um alcance ruim Porém nós temos armas com versatilidade, com TTK legal Com cadência de tiro, com alcance bacana Nós estamos falando aí da Mach 10 com 15,5 metros Nós temos a PPSH chegando a 18 metros de alcance Nós temos a LC10 chegando a 21 metros Aí já é uma submetralhadora com um viés um pouco mais de média distância, né? Uma submetralhadora com alcance E recentemente, na verdade, nós temos a Milano chegando a 26 metros 26 metros, querido, só pra vocês terem uma comparação É o alcance base do rifle de assalto Galil, tá? Do A-Max, do CR-56 A-Max Então, nós vemos aqui que nós temos uma gama de submetralhadoras em termos de alcance A metralhadora leve, ela não é mais só pra curta distância Ela consegue ter aí uma versatilidade muito interessante Agora, a arma de pregos vai preencher um nicho que é de super curta distância Tem a explicação aqui da Raven Software Que eles foram um pouquinho, como se diz, generosos, né? Eles foram muito generosos com o alcance e a mobilidade Que permitia consistentemente você deitar oponentes na mesma velocidade Ou até mais rápido do que as 12, né? As shotguns com duas vezes o alcance efetivo Eu não acho nada muito problemático nisso, não, né? Uma vez que você não precisa de habilidade pra jogar com 12 Então, pra mim, dar a uma arma a opção de ser mais forte que uma 12 E exigindo do jogador precisão pra que isso aconteça Pra mim é completamente aceitável Então, a arma de pregos foi nerfada, mas continua forte Porém, eu não acho que... Eu acho que não precisava ser tão nerfada assim Pra mim, 12 metros era... Talvez diminuir um pouquinho o dano, tá? Mas manter um pouquinho a distância pra que ela continuasse viável Continua mais forte do que as submetralhadoras de curta distância Mas tem esse viés de você precisar de bastante precisão pra usar Cada vez... Cada prego que você joga fora é 107ms de TTK adicionado, né? Na sua velocidade pra matar Em adição aos nerfs já anunciados aí da C-58 e da Pharah 8.3 No recuo base, nós tivemos também algumas mudanças nos canos, tá bom? Todos nerfs nas mudanças que a Raven Software tinha feito antes, beleza? O cano Ranger mudou o controle de recuo vertical de 15% pra 10% Ou seja, uma redução de 5% O cano Takedown, redução de 5% Aqui nós tivemos 2,5% no pesado reforçado Ou relativos aqui Pra as metralhadoras leves e pros rifles de assalto Isso aí de 7,5% pra 5% E no Task Force, que é o cano mais interessante de todos Que dá recuo vertical e horizontal de 15% Reduziu para 10% O que que isso significa na prática? Eu vou escrever aqui pra vocês, ó Nada, nada Tá forte do mesmo jeito O recuo das armas, tá um laser do mesmo jeito Até porque não são só os canos Que tão dando essa consistência de recuo pras armas Consistência absurda de recuo pras armas Temos a empunhadura Spetsnaz Na verdade não é a empunhadura Spetsnaz É a empunhadura... Eu me confundo com os nomes, tá? Mas nós temos as empunhaduras dos rifles de assalto Que dão 15% a mais de controle de recuo Pra ambas as armas Tanto a C-58 Quanto a farinha Ah, Ogro! Mas é claro que diminuiu Diminuiu, cara Mas ainda estão extremamente eficientes Tanto a Fara quanto a C-58 A longa distância Não é literalmente que não vai mudar nada Mas essa mudança aqui não significa Que essas armas vão perder popularidade Continuam duas armas extremamente fortes no meta E se a Raven Software quiser que essas armas Sejam menos utilizadas Em função de outras, tá? Eles vão precisar mexer mais Eles vão precisar nerfar mais Então foi um nerf bem-vindo Era um nerf que precisava ser feito Tava exagerado demais essas armas raio-laser Essas armas vão continuar precisas Porém menos raio-laser A mira vai balançar um pouquinho Mas é coisa leve É coisa que a Grau 556 fazia, por exemplo Então não desistam da sua C-58 Não desista da sua farinha Tem outras armas aí Que não foram mexidas no recuo base E que ainda são interessantes XM-4 e Krieg Vamos deixar aqui Tá bom? XM-4 e Krieg como opções também Eles vão sofrer o nerf de 5% Nos canos, beleza? De 5% aqui Sobretudo no Task Force, né? Não tem motivo pra usar os outros canos Porque esse aqui tá dando 10 e 10 Então eles não tiveram recuo base Metidos Quando aliados aqui aos 10% Recuo horizontal e vertical Ainda fica show de bola A Kriegona e a XM-4 O que a Raven Software tá falando com a gente Na descrição É que eles estão satisfeitos Com a direção geral Que o controle de recuo tem tomado Tem dado ao jogo Mas que eles gostariam Que você pudesse masterizar a arma Que você pudesse dominar a arma Se acostumar com o recuo daquela arma Pra ter mais eficiência com ela O que eu concordo plenamente É o que acontece com a Han 7 É o que acontece com a M4 É o que acontece com a Grau É o que acontece com aquilo Você tem que se acostumar Com o recuo da arma Então assim Por mais que o recuo não tenha ficado absurdo O recuo tá leve Tá tranquilo Agora você tem que se acostumar um pouquinho Não é nem perto Do que o costume Que você precisa ter Com a Han 7 Por exemplo Beleza Mas eu concordo bastante Com isso que eles estão falando aqui Então o PET vem É um ajustezinho Por mais que vocês tenham visto Que a diminuição aqui É de um terço Na prática Não significa muita coisa E ao invés de ter aquele recuo Que você não precisa controlar Agora você precisa controlar Um pouquinho Mas é bem pouco Eu achei que eles poderiam ter sido Um pouquinho mais ousados A C58 sobretudo Tá ó Tranquilíssima Tranquilíssima Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como Ogro Às 9 horas da manhã Conteúdo exclusivo no TikTok E no Instagram Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON